O cenário urbano de Porto Alegre ganha vida com uma microvinícola urbana. A microvinícola Cave Poseidon nasceu em 2019 e sua primeira safra vinificada foi no ano de 2021. A produção é em escala humana e representa o ciclo natural da uva, com intervenção mínima no processo para garantir um vinho saudável e agradável. Eu comecei a estudar o projeto para fazer as vinificações aqui em 2019. O plano era a gente começar a primeira safra em 2020 e a pandemia atrasou esse projeto e a primeira safra vinificada acabou sendo em 2021. Mas a ideia de se fazer em casa, eu conheci essa possibilidade através de um paciente meu, eu sou dentista, que faz há muito tempo já vinhos em casa. Não era algo que eu achava possível. Para mim, vinícola era um estabelecimento que tinha vinhedos e produzia vinhos. Mas então, há cerca de uns 12 a 15 anos atrás, eu conheci este senhor, que também é pai de um amigo, e me deparei com essa possibilidade e achei muito interessante, mas não tinha o espaço para fazer. E o espaço surgiu em 2020, quando nós concluímos a reforma dessa casa. E então eu me vi com essa possibilidade, que era já um sonho de alguns anos antes, que eu tinha para poder fazer os vinhos dessa forma. Na microvinícola urbana, a produção de vinhos é uma verdadeira arte. A criatividade se mistura com a tradição, resultando em vinhos autorais que desafiam as expectativas com um processo único. Eu decidi fazer vinhos também, porque queria um vinho saudável, agradável, um vinho que não fosse muito pesado para beber no dia a dia. Então, eu queria fazer esse perfil de vinhos e busco uvas em produtores parceiros que têm características interessantes de se adquirir em determinados terroirs. A produção é artesanal e cada garrafa é um testemunho do comprometimento com a qualidade. O resultado são vinhos puristas, elementares e não reproduzíveis, que fazem a apreciação de cada gole uma experiência única, um puro deleite e contemplação das características aromáticas. Espumantes, que têm um método um pouquinho diferente do tradicional. São espumantes método ancestral. Eles não são fermentados uma segunda vez na garrafa, como é um método tradicional. Ele é fermentado de primeira na garrafa. Então, um vinho, quando está sendo fermentado, em determinado ponto, a gente engarrafa o vinho. Então, temos essas espumantes que também são chamadas de pet nuts, mas são método ancestral. Uma novidade que esse ano a gente está testando fazer é engarrafar em long neck, com tampa rosca, essas espumantes, que têm uma pressão normalmente menor, mais baixa do que um espumante método tradicional. Funcionou super bem. Temos um Cabernet Franc, que ficou 14 meses em barrica de carvalho americano. Temos um corte, ou um blend, como costumam dizer, de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot, que é um corte bem tradicional, e um Cabernet Sauvignon. Então, essa é a linha que a gente tem esse ano. Recentemente, a Cave Poseidon obteve o registro do Ministério da Agricultura e é aqui que a paixão por vinhos e a inovação provam que a produção de rótulos autorais podem ser reproduzidos no coração da cidade. Até pouco tempo atrás não era comum vinícolas tão pequenas se estabelecerem assim, muito menos na cidade. O registro demorou um pouco para sair. O registro de vinícolas é, de certa forma, um pouco complexo para ser obtido. Além de alvará, além de licenças, a gente fez uma reforma aqui nessa área. Para contemplar alguns aspectos para a obtenção do registro. E após finalizar todas as reformas necessárias para a obtenção do registro, Carlo ainda nos conta sobre como nomeou o vinícola. O processo envolve história. O nome é a identidade e ele deve refletir a essência da marca e a sua conexão com o mundo do vinho, para transmitir uma história única. Então, quando comecei a fazer vinhos, eu quis começar a mostrar o que a gente estava fazendo aqui, através das redes sociais. Quis criar um perfil. Não tinha ainda muito essa ideia de tornar isso um negócio. O nosso crescimento está sendo orgânico. Começou muito pequenininho, continua pequeno, mas um pouco maior hoje. E aí, então, ao criar esses perfis em redes sociais, eu associei o nome da rua que a gente está, que chama-se Possidônio, que é um nome derivado do deus dos mares, que é Poseidon. E também tem uma ligação minha, particular, com a parte náutica. Eu sempre estive envolvido com essa parte náutica. E achei interessante a coincidência e resolvi repetir nos vinhos também. Por isso, a gente colocou o nome de Cave, que é um nome português. Eu fiz questão também de usar um nome em português, que é uma área subterrânea. Nós estamos aqui a três metros de profundidade. E o Possidon, em função também da rua. A Cave Possidon está localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no alto do bairro Vila Assunção, na zona sul da cidade. A microvinícola encontra seu lar na garagem de um charmoso casarão em uma rua tranquila. Apesar do encanto e paixão pela produção de vinhos artesanais, a Cave ainda não conta com uma estrutura receptiva, pelo menos por enquanto. Suas portas podem não estar abertas ao público, mas as garrafas contam histórias de dedicação, qualidade e amor pela arte do vinho.